Olá pessoal, estamos aqui hoje, nesta quarta-feira, 9 de março de 2022, na LMG 760. Você que está chegando no canal agora, sejam bem-vindos. A 760, ela é uma rodovia de ligação de duas BR-LMG. Veja bem, este aqui é o bar dos irmãos. Aqui nós estamos, em Marliere ainda. Como eu disse, o L quer dizer isso, que é uma ligação entre duas rodovias federais. No caso aqui, BR-381 e BR-262. Eu vou mostrar para vocês este trecho e iremos até o local onde as obras estão tendo continuidade. Então, até 2018, esteve, paralisaram as obras e retomaram as obras em 2021, em abril. E isso só foi possível após entrar o valor de R$ 128 milhões para a construção, para o piso asfalto dessa rodovia. E esses R$ 128 milhões também serão aplicados em outros locais. Por exemplo, também no Parque Estadual do Rio Doce. E esse recurso, pessoal, ele está vindo em decorrência da morte de 19 pessoas. Com o desmoronamento da barragem, em 2015, em Mariana. Onde 19 pessoas morreram. Então, a continuidade dessa obra, os recursos financeiros, são provenientes dessa indenização. Ok? Mais uma vez, me dirigindo a você que está chegando no meu canal agora. Se você gostar, deixe um joinha, compartilhe o vídeo, comente. E tem outros vídeos também em nossa página, que de repente é interessante. Então, vamos continuar, então. Esse piso aqui, nós estamos passando nesse momento, foi a partir de abril do ano passado, tá? Que deu continuidade. Vamos juntos, então. Você pode estar se perguntando agora, ora, mas você está em outra moto. É verdade, nós estamos no Afan 150. Aqui entra no Parque Estadual do Rio Doce, tá vendo? Entra aqui, ó. A esquerda, e fazendo a correção, então até a BR-262, desse ponto, são 40 quilômetros, tá? Eu, minutos atrás, né? Eu fiquei embolado com relação quantos quilômetros, então são 40 quilômetros. Mas, evidentemente, não está asfaltado até lá, ok? Mas, essa aqui é uma moto FAN 150, ela é do meu filho. Eu resolvi vir nela, por ser mais baixo, e lá vai ter muitos pontos com areia, areia fofa, né? O piso, ele está bastante instável, então eu resolvi vir nela, é mais fácil. Mas, essa moto aqui é guerreira, para que vocês tenham ideia, ela já saiu daqui, e foi a Foz do Iguaçu, entrou um pouco na Argentina, no Paraguai, e só veio dar problema lá à volta, faltando menos de 100 quilômetros para chegar na cidade de Timóteo, destino da nossa casa, é que ela furou o pneu dianteiro. Mas, vamos continuar então, acompanhe o nosso vídeo. Estamos chegando aqui, no outro ponto interessante, é que, aqui à direita, é uma estrada de terra, chega-se até a Lagoa Jacaré. Então, seria muito mais fácil dar continuidade no asfalto, nessa direção. Mas, só que, devido a questões ambientais, uma das normas, diz que tem que haver um distanciamento mínimo, da margem da Lagoa. Então, por isso, foi necessário fazer esse afastamento. Mas, até uma paisagem bonita, está vendo? Foi necessário fazer esse afastamento para que, evidentemente, a obra, né, cumpra as suas normas. Não sei se dá tempo para você ver aí, ó, parte da Lagoa, essa é a Lagoa Jacaré. Então, foi feito esse afastamento. Como tem outros pontos também, outro ponto que é a mesma coisa. você pode estar se perguntando, ô, Carlão, mas isso vai me favorecer em quê? Bom, depende do local onde você mora. Se você mora na região, por exemplo, de Ponte Nova, Presidente Bernardes, Rio Casca, esteja indo para o sentido Timóteo e Patinga, é melhor você passar por essa rodovia. Muitos já passavam quando ela ainda estava toda em estrada de terra. Então, com essas fotos vai facilitar muito o acesso até a cidade. Tem também, por lado de Ponte Nova, o bar, né, que é um setor moveleiro. Então, muitas lojas de móveis aqui do Vale do Aço fazem a compra em Ubar. tem outras tamanhas, outras cidades que eu não lembro o meu nome, sentido Juiz de Fora. Então, vamos continuar. Então, estamos chegando aqui onde termina o asfalto, mas as obras elas não pararam, elas continuam, tá? aqui agora já inicia a estrada de terra, igual vocês estão vendo. A tendência é que a estrada ela vai vir reta aqui. E agora nós entramos num ponto bastante ruim. E, neste caso, para chegar para chegar até a BR-262, nós teríamos teríamos que percorrer agora mais 30, tem que dar um desconto que tem uma parte que 3 quilômetros já está com asfalto. então teria que percorrer aproximadamente 25, 26 quilômetros, tá? Mas por que que não deu continuidade a partir desse ponto? Assim, um dos motivos, pessoal, é que tem alguns trechos aqui da rodovia que vai necessitar um trabalho maior. está ligado diretamente ao córrego, por exemplo, algum riacho que terá que ser feito o desvio. E aqui é um dos pontos. Nós estamos aqui próximo à Baixa Verde, que pertence já ao distrito de Dionísio. então pararam naquele trecho o asfalto e está sendo feito em outro setor, tá? Então, é por etapa. É igual disse, esta rodovia ela começou em 1980 em que as máquinas começaram a fazer terraplanagem, foi em 1980. Então, se passaram 42 anos e não foi possível ainda concluir este 60, no total será em torno, está vibrando demais até a voz e a trêmula. Então, são 67 quilômetros, não conseguiu concluir estes 67 quilômetros. É que este é um dos pontos também, do córrego, que terá que ser feito, está fazendo um trabalho de fundação ali e tudo. Então, este é um dos motivos aqui, olha, está tudo alagado, está vendo? Então, é um ponto mais delicado aqui neste córrego do Bombassa. ali é a cidade de Baixa Verde, está ali. Então, vamos então. Nós já passamos já pela entrada de Baixa Verde e vamos chegar daqui a pouquinho no outro ponto onde as máquinas estão trabalhando. No período em que esteve interditado a BR-381 lá em Nova Era, muitos motoristas precisaram de passar por aqui, estão lembrados, né? e foi num período em que estava chovendo muito e foi muito difícil. Reto aqui, a gente vai para Dioniso, entrando aqui, a gente dá continuidade em direção à BR-262, tá? A referência é esse posto de combustível. logo aqui à frente está a Lagoa Água Pé. Ela está, ela fica à nossa esquerda, tá? Vamos lá, então. chuveiro não tem muito barro, parou a chuva, muita poeira, mas está com alguns pontos com cascalho, aí está até tranquilo. O fluxo de veículos tende a aumentar e muito, né? Neste local. Aí, esse aqui é o afastamento, tá vendo? A pista vai entrar por aqui, ó. Porque, igual eu disse, aqui à esquerda está a Lagoa Água Pé. Então, novamente, né, para poder obedecer a legislação ambiental, está sendo feito aquele afastamento. um pouquinho aqui, eu estou achando estranho que o meu amigo Evandro ficou para trás, por quê? Ah, está aqui, está vindo. É isso aqui, vamos lá. Então, aqui, essa estrada aqui, ela está sendo utilizada por enquanto, até que a parte de cima, né, fique pronta. Aí, eu vou mostrar para vocês onde este, onde aquele desvio, afastamento, né, onde vai ser ligado. espero que vocês estejam gostando do vídeo, se estiver gostando, deixe o joinha, se não é inscrito, se inscreva em nosso canal, sabe, é a sensação gostosa, aí, ó, o pessoal trabalhando aqui em cima, fazendo o afastamento, está vendo? Aí, ó, a parte de cima. Olha, é gostoso, sabe, a gente rodar e essa aqui é o que está restando sendo o caminhão aqui agora, é o resto da Mata Atlântica, né? Nós vamos até um ponto mais à frente e vocês vão poder ver onde as máquinas estão trabalhando, igual eu falei, né, são trechos que foram divididos e é isto aí, acompanhe o vídeo. aqui nós estamos chegando agora em outro pedaço que já foi feito estar com asfalto, né, está vendo? Então, nós tivemos um ponto, uns quilômetros com asfalto, né, interrompeu e aqui vocês notam que já está com asfalto, mas ele será interrompido já, já, né, a gente, o asfalto termina e tem um trecho mais à frente que já está com, que está asfaltado também. parece-me, eu não, esse parece-me não é legal, né, o que interessa é no total. Por enquanto, para você que está vindo de Rio Casca passar por aqui, se você tiver com um carro muito pequeno, um carro baixo, né, um carro pequeno, um carro baixo, você vai passar um pouco de raiva, né, para você que tem um carro alto, um 4x4, já dá para passar legal, não é ruim, é só mesmo para quem tem o veículo mais baixo. Aí, esse aqui é o asfalto mais recente, né, que é igual eu falei, sabe pessoal, agora não vai parar mais essa obra, não, tem recursos, os recursos financeiros agora são para concluir a obra até a BR-2002, não tem como, o dinheiro já está disponível disponível já, tá, eu vou encerrar o vídeo por aqui e assim que terminar aqui o asfalto e nós vamos fazer imagens aéreas, pessoal, vai ser um outro vídeo, tá, que nós vamos estar mostrando um pouco visto de cima, né, este local, aí, aqui está, terminou o asfalto e as máquinas paradas hoje, porque em terça-feira, quarta, hoje é quarta-feira, né, mas é isto aí, se você gostou, deixa o joinha, se não é inscrito, se inscreva em nosso canal e no mais, tudo de bom para vocês!